Música Olá pessoal, o Caru no Survel de hoje vai mostrar para vocês a nova S10 Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Despachante resolve tudo para você Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito Nosso endereço fica na rua Ascindinho, Inácio Dias, 456 Nosso telefone de contato é 995709326 O William Despachante resolve tudo para você S10 2017 Um motor diesel 2.8 de 200 CV Essa caminhonete na versão LT a qual estamos andando agora Câmbio automático com multimídia original de fábrica Rodas de liga leve aro 16 Inclusive com comando de som no volante Música Essa caminhonete tem uma autonomia de mais de 900 km com um tanque de combustível Proporciona, entre as concorrentes, muito mais conforto e economia de combustível Além dela ter um excelente espaço interno Ela ainda conta com itens de segurança Como airbags, controle de frenagem e também controle de tração Comercial Auto Peças, confira a promoção da semana Puxador de reboque a partir de 169 reais à vista Confira o valor para o seu veículo e junto à instalação Comercial Auto Peças, na Avenida Olavo Moraes, 1365 em Camacuã Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha Garantem uma viagem segura e confortável Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652 Posto de molas Laguna Segurança e conforto nas suas viagens Transcrição e Legendas por Quintena Coelho